Olá a todos, espero que estejam bem. A partir de hoje nós vamos começar uma nova rubrica aqui no nosso canal que iremos chamar de textos do autor desconhecido. Esses textos não são da minha autoria, ou seja, eu não sou o autor, não sou o dono desses textos. Esses textos têm um dono, têm um autor, mas que por enquanto é desconhecido. Por favor, escutem bem o que o autor escreveu. A pirâmide de hierarquia do doutor Delfim da Silva. Li o texto do doutor Delfim da Silva e não fiquei angustiado da sua missão de insignificância teórica, desvirtualizada e interesseira. O seu patrão de certeza lhe agradece pela oferta de um balão sem oxigênio. Diz-nos do topo da hierarquia como se a Constituição define uma relação de subordinação dos outros órgãos da soberania ao Presidente da República. Ora, as suas teorias constitucionais só se encaixam na cabeça do Sissoko. O presidente, como ANP, são ambos e únicos órgãos eletivos, eleições por sufragio direto e universal. No entanto, ANP é um órgão representativo de todos os cidadãos guineenses. O presidente pratica atos do poder modelador, sendo relevante citar o de garante do normal funcionamento das instituições democráticas e não de ser fonte permanente de conflitos e que o Sissoko privilegia. Nenhum preceito constitucional investe o Presidente da República como chefe dos demais órgãos de soberania e nem lhe confere supremacia hierárquica. Em toda a sua argumentação, o doutor Delfim da Silva não mencionou alguma norma constitucional que sustenta a sua pirâmide inovadora de instrumentalização dos poderes de soberania. Nenhum órgão manda ou dá ordens sobre os outros e nem a Constituição confere prerrogativas de defamar ou caluniar. A separação dos poderes exige explícita, necessária e obrigatoriamente a interdependência e não a dependência. Por isso, nos termos do artigo 130, a linha I da nossa Constituição, a separação e interdependência dos órgãos de soberania constituem um dos limites materiais da revisão constitucional. A cada órgão, a Constituição atribui os poderes próprios como forma de evitar choques institucionais e garantir a independência desses órgãos em subordinação à Constituição. Artigos 59-2, 62-1 e 68-2, todos da Constituição da República da Guiné-Bissau. Talvez o doutor Delfim da Silva pretende inventar uma hierarquia através da sistematização na Constituição em que a definição apenas formal das atribuições e competências do Presidente da República, artigo 62 e seguintes da Constituição da República da Guiné-Bissau, antecede ao da ANP, artigo 76 e seguintes da mesma Constituição. Essa aventura corresponde a uma interpretação simbólica errada e agressiva da constipação. A teoria da minimização e subalternização dos órgãos de soberania não funciona no regime semi-presidencialista. O meio adotado pelo SISOKO para atacar a ANP, conferência de imprensa, será o mesmo para a defesa do bom nome, prestígio e nobreza dos outros órgãos de soberania. Só assim o povo e a comunidade internacional ficarão esclarecidos quem é o inventor da instabilidade política no país, seja conselheiro de quem tanto carece de bons conselhos. Não mantenhas de dignidade. Subscreva o nosso canal clicando no botão abaixo deste vídeo. Estamos juntos. Um forte abraço.